Graciele, no controle da vida de Zezé, diz que ela não quer que ele saia sozinho pra lugar nenhum. Eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Recentemente surgiram rumores de que Graciele Lacerda estaria exercendo um controle excessivo sobre a vida de Zezé de Camargo, gerando polêmicas. Fontes próximas ao cantor afirmam que Graciele não aprova que Zezé saia sozinho, demonstrando ciúmes e insegurança sobre a dinâmica do relacionamento. Há relatos de que ela tem tentado influenciar suas decisões pessoais e profissionais, o que leva a questionamento sobre a autenticidade da relação. Filhos de Zezé teriam expressado preocupação com essa situação, sugerindo que Graciele pode estar tentando afastar Zezé de sua família, o que acirrou ainda mais as tensões. Esses elementos destacam a complexidade das relações e a forma como a fama pode impactar a dinâmica pessoal, mantendo a situação em evidência nas redes sociais e na mídia. Deixe aí o comentário de vocês.